Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou atualizar vocês em relação às últimas novidades, no caso Henri Borel. Hoje eu vou comentar mais uma vez a respeito de um dos trechos da carta escrita por Monique, que me chamou bastante atenção. Esse trecho eu não comentei no último vídeo, então se vocês querem ficar por dentro das últimas novidades do caso Henri Borel, não esqueçam de avaliar o vídeo e assistir até o fim. A Monique Medeiros, que já tentou, logo no início das investigações, jogar a culpa para cima do Leniel Borel, pai de Henri, que já está mais do que confirmado, que não teve nenhum tipo de envolvimento com a morte do filho, Henri Borel. Ela, no início, ela e o Jairinho, não sei se vocês recordam, mas eles sempre tentavam, junto com o advogado, alegar que as fraturas, os machucados encontrados no corpo do menino, após o exame de necrópsia, poderiam ter acontecido enquanto Henri estava com o pai e tinha ido no shopping e também brincado em alguns brinquedos, não sei se em um parque de diversões ou no próprio prédio onde o pai morava. Eles falavam o tempo inteiro que as lesões poderiam ter sido causadas enquanto Henri estava com o pai. Isso já foi descartado pela polícia e o pai do Henri não teve nenhum tipo de envolvimento no falecimento do filho. Porém, na carta, em um dos trechos da carta, a Monique volta a falar do Leniel. Nesse trecho da carta, ela fala que já não aguentava mais conviver com o Leniel, por isso optou pela separação. Segundo a Monique, a convivência com o Leniel era bastante complicada, devido ao fato dela ter que cuidar da casa, cuidar do filho e também trabalhar fora, tudo sozinha, sem a ajuda de nenhuma funcionária. Não sei se isso é verdade, porque eu acho pouco provável ela dar conta de limpar a casa, sendo que ela era diretora de uma escola e a casa onde eles moravam não era uma casa pequena, não era nenhum kitnet, era uma casa razoavelmente grande. Eu acho isso pouco provável e pode possivelmente ser mais uma das mentiras da Monique. É bastante provável que ela tenha, sim, ajuda de uma faxineira pelo menos uma vez por semana, porque ela realmente não daria conta de fazer tudo que ela fala nessa carta. Ela fala que ela ajudava o Henrique em tudo, que ela tinha que levar o Henrique para a escola, levar o Henrique quando ele tinha alguma atividade extracurricular, cuidar da limpeza de toda a casa, cuidar também da alimentação da família e quando ela pedia ajuda ao Leniel, ele dava a desculpa de estar trabalhando e ela diz que se sentia mal porque ela também trabalhava fora, porém fazia tudo sozinha. Depois ela ainda menciona a separação e a divisão dos bens do casal e ela que vive aí se intitulando como coitadinha e falando que o Jairinho retirou ela da sarjeta, nesse momento existe mais uma contradição nas histórias contadas pela Monique, porque ela menciona que no divórcio seriam divididos vários bens do casal Monique e Leniel, seriam quatro ou cinco apartamentos, mais a cobertura onde eles moravam, que fica em uma localidade boa do Rio de Janeiro, um carro entre outros bens, ou seja, para ela que se diz que era muito pobre antes de conhecer o Jairinho, por aí a gente já percebe que é mentira e que ela tinha assim uma vida confortável ao lado do Leniel que é um engenheiro e ela é professora concursada e ganhava em torno de quatro mil reais antes de conhecer o Jairinho. Após a separação do Leniel, pai do Henri, ela conhece Jairinho e logo muda de emprego, muda de cargo e passa a ganhar então em torno de dezesseis mil reais e ela alega que esse teria sido o principal motivo da separação, que ela resolveu dar uma vida melhor e mais confortável ao filho. Que tipo de conforto, sendo todos os dias espancado pelo padrasto? É possível perceber tanto pelas cartas da Monique, quanto pelas entrevistas que ela já deu, sempre que ela se pronuncia, ela tenta se fingir de vítima, fala que estava sendo coagida, mas será que o medo dela do Jairinho era tão grande ao ponto dela preferir ver o filho dela sendo assassinado do que tomar uma atitude, ir à polícia ou entregar o Henri para o pai ou até para os pais dela cuidarem? Com certeza, se ela tivesse tomado uma atitude, essa tragédia teria sido evitada. E algo que também me chama muito a atenção é essa questão, que ela sempre tenta jogar a culpa para cima do Leniel. Desde o início das investigações, ela e o Jairinho tentam jogar a culpa em cima do Leniel, sendo que eles mesmos sabem que o Leniel não tem envolvimento na morte do filho. O próprio menino, o Henri, nunca queria voltar da casa do pai, isso era um sinal de que ele era bem tratado lá. E na casa da mãe, ele nunca queria estar. Se o pai fosse realmente ruim como a Monique fala e tenta convencer outras pessoas, com certeza o Henri não iria se sentir tão bem perto do pai. Pelos relatos de todos, da babá, do pai, de pessoas que conviviam com o Henri, o menino tinha pavor da Monique e do Jairinho e gostava muito de estar com os avós e com o pai. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Thriller TV, deixem aqui abaixo a opinião de vocês, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, se inscrevam aqui abaixo no canal se são novos e estão me conhecendo hoje através desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!